Quero parabenizar a irmã Rosa, todos que estão participando do evento dos pastores e a prefeitura da nossa cidade tem apoiado esse evento em seu livro. O sábio dizia que é melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair, o outro ajuda o que caiu. Ainda que alguns de vocês foram rejeitados pela família. Rejeitado por um amigo. Rejeitado pela sociedade. Eu quero dizer que Deus não rejeita vocês. Deus está no céu olhando para cada um de vocês. É melhor serem dois do que ser um. Durante a noite, um só domingo, não aquece muito. Mas dois, junto domingo, que também é precisinho, um se lembrou. Então, Deus tem um cuidado especial para vocês. Irmãos e amigos que estão aqui nesta noite. A pessoa rejeitada, ela tende a sofrer de 116 tipos de doenças. Mas, cada vez que você rejeita uma pessoa da terceira idade, você está transmitindo doença para ele. Então, a nossa função, nós que estamos mais novos, vamos abraçá-los. Não rejeitá-los, segregar-los, banho da nossa sociedade ou de dentro da nossa igreja. Eu quero dizer para vocês que a nossa entrega, lá em Barra Grande, lá em Barra Grande, lá em Barra Grande. O Estado pode estar aberto para todos vocês, agora que vocês fizerem. Eu vos abraço como minhas mães e como meus pais. Aí você vai sair daqui nesta noite com essa palavra. Ainda que a tua família te rejeita, o teu monte te rejeita, o teu pastor te rejeita. Mas é o Deus do céu, que ama vocês, e que não rejeita vocês, e que abraça vocês, e que cuida, e que vai curar suas doenças, e que vai consolar os nossos corações, e vai nos abençoar de uma maneira muito especial. Porque Deus abençoa o nome de Jesus. Amém.